Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de JORGES! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós vamos discutir os rifles de sniper, algo que deve voltar para o jogo um pouquinho mais depois dos nerfs aí dos DMRs, né? Da FAD-14 e também da Type-63, que vieram dominando o Meta e o Warzone desde que a integração foi feita. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos rifles de sniper. No True Game Data não tem, até o momento, os rifles do Cold War, que são a Pellington, a Tundra e a M8-2, mas eu tenho os status dela aqui para a gente comparar da mesma forma. E o que eu tenho para dizer é o seguinte. Nós temos aqui o gráfico de TTK no peito, ou seja, três placas de colete aplicadas. E as duas snipers mais leves são as snipers que têm mais eficiência à média e curta distância. Então a SPR mata com dois tiros no peito, 167 de dano. A Carzinha também mata com dois tiros no peito. 167 de dano. Aqui eu coloquei só nos rifles, eu coloquei somente o supressor monolítico em todos e o cano mais estendido em todos para que a gente pudesse ter uma ideia do alcance. O alcance efetivo da SPR é 72 metros, o alcance efetivo da Carzinha é 98 metros, sabendo que a SPR quase não tem drop e a Car tem até bastante, mas como é um rifle para média distância, a gente geralmente não se preocupa tanto com isso aqui. A treta é, tá? A dúvida é, a coisa que me deixa assim mais bolado, né? A vantagem dos rifles maiores, dos rifles mais pesados, os rifles .50, né? A X50 e HDR é sem dúvida também ter as lentes e os zooms mais longínquos, né? A Car e a SPR chegam até 7x, se eu não me engano, no máximo, e a HDR e a X50 têm o scope de zoom variável, enfim, você chega ali a mais multiplicação, né? A mais ampliação da imagem do que esses rifles mais leves. Mas é que tá, velho, por que, né, que a HDR e a X50, que são rifles mais poderosos, usando um calibre maior, eles precisam de três tiros no peito pra matar, né? É algo que também ajuda a não haver um meta de sniper no Warzone, a ter muito menos jogadores de sniper do que poderia ter acontecendo, né? Em partes isso é legal, em partes isso não é legal, né? É um negócio que fica um pouco à margem, assim, do que a gente pode imaginar, do que seria razoável, porque um tiro de .50 na vida real é capaz de rasgar um ser humano no meio, mas é claro que a gente sabe também que no jogo nem tudo é baseado na realidade, nem pode ser baseado na realidade, pode ser que fique um negócio muito roubado, beleza? Mas esse aqui é um questionamento que eu faço. Os rifles mais pesados deveriam, sim, matar com dois tiros no peito. Uma coisa é a gente saber que a precisão influencia num bom sniper e que o sniper deve ser usado pra acertar na cabeça, e é muito legal que eles tenham consertado isso desde a Season 1, de matar sempre com um tiro na cabeça qualquer sniper que não seja um DMR, beleza? Agora, frequentemente, às vezes o seu alvo percebe que tá sob fogo e começa a fazer zigue-zague no meio do aberto, né? E nesse contexto, você ter que dar um tiro a mais pra matar no corpo, vamos supor que ele já tava um pouco miado, tá tomando bala de um teammate seu que tá de rifle de assalto e tal, e você precisa só complementar o dano, né? Ao invés de ter que ficar tentando mirar na cabeça, um tiro no peito seria suficiente, por exemplo, com a Kar98. Atualmente, inclusive, a Kar98 seria o sniper que eu recomendo pra usar no Warzone, também por este motivo. A Kar98, porém, tem uma desvantagem muito grande, que é, se você usa o scope de sniper que dá 7x de ampliação, você só pode recarregar o seu rifle uma bala por vez, o que é muito ruim. Se você usa qualquer scope diferente, você pode usar o carregador e enfiar as cinco balas de uma vez na Kar, o que é bastante prático na hora da trocação, você recarregar o seu rifle de uma vez, tá? Como é que ficam a M8-2, a Pellington e a Tundra? A Pellington e a Tundra conseguem chegar na mesma velocidade de bala da HDR, que é o rifle hoje com a maior velocidade de bala. A velocidade de bala é ultra importante pra você atingir os seus alvos em movimento e também que o seu tiro pegue rápido no seu alvo. Às vezes você está de muito longe, você tem que esperar aquele tempo de viagem na bala e o cara pode abaixar, o cara pode se mover um pouquinho, pode ser o suficiente pra que você erre aquele tiro na cabeça que era garantido. A Pellington e a Tundra tem essa característica, a Pellington e a Tundra, na verdade, a Pellington e a Tundra e a M8-2, elas se encaixam na mesma característica aqui da HDR de matar com 3 tiros no peito. O dano dessas armas é de 112 no peito, assim como a HDR e a X-50 também. A M8-2 tem uma cadência de tiro bacana, né? É tipo a Barrett, a .50, porém ela tem um recuo meio dodói, né? Ela bate o recuo e não volta, a mira não volta, tem uma cadência de tiro bastante grande, porém apenas 850 ms na velocidade de bala, a gente sabe que isso influencia grandemente na precisão. Então, nós temos como companheiros e como alternativas pra X-50 e HDR nas armas do Cold War a Pellington e a Tundra. Eu deixaria a M8-2 de lado, é um sniper esquisito, é um sniper que se assemelha um pouco a He-Tech do MW. São bastante parecidas. A diferença da Pellington pra Tundra é que a Pellington, ela tem uma puxada de mira de 50 ms mais rápido, porém ela tem drop. A bala dela cai à distância, ela dá uma curvada, você tem que compensar, enquanto a Tundra praticamente é um hit scan, ela acerta onde você mira e não importa nada. adicionalmente, o tempo de puxada de mira da Tundra é comparável ao tempo da HDR ali por volta de 600 ms, é uma puxada lenta, são rifles pesados, a exemplo da HDR, da X-50 e da SPR quando está com a munição de Lapua, porém se você usar os scopes 3x ou 4x, esse tempo de puxada de mira ele cai grandemente, ele cai muito, então dá pra você ter até 450 ms de tempo de puxada de mira que é um tempo de puxada da CAR tá bom? No rifle Tundra é claro que vai se tornar um rifle um pouco mais à média distância mas você pode ali com uma mira 4x ter esse tempo de puxada e ainda retirar o glint da lente aquele brilho farol piscando no meio das árvores você não terá mais o que pode ser bastante interessante pro seu estilo de jogo. Então tá aí, hoje se eu tivesse que escolher um rifle competitivamente pra usar seria a CAR eu ficaria muito na dúvida entre usar a híbrida inclinada na CAR que dá um zoom de 4x também elimina o glint da lente você não seria espotado talvez a VLK3X você poderia escolher ali entre tempo de puxada de mira o retículo que te agrada mais uma retícula um pouco mais curta ou pra ter esse benefício do reload também ou a retícula de sniper pra que você tenha 7x de ampliação porém tem aquele detalhe do reload o reload da CAR fica bem mais lento porque você precisa ficar colocando bala por bala é uma coisa que me dá preguiça enorme ou eu escolheria também poderia escolher a Tundra com a mira 4x parece um sniper bem assassino você não é espotado 4x não é uma ampliação ruim e você como benefício consegue colocar ali uma das duas escolhas de carregador sem nenhum malefício ou 7 balas no carregador ou fast mag que é basicamente com mãos leves sem que o seu sniper seja muito afetado negativamente o que em todos os outros snipers nós já temos ali acessórios utilizados que inviabilizam você trocar porque todos os acessórios de todas as outras snipers do MW estão voltados pro tempo de puxada de mira no Cold War você pode mexer um pouquinho pra lá e pra cá porque os acessórios não são engessados assim como são no MW vou entrar aqui no jogo pra mostrar pra vocês rapidinho um exemplo de setup da Tundra bom, vim aqui pra dentro do Cold War pra mostrar pra vocês os attachments da Tundra e como é que você seta o seu rifle pra ficar melhor que o HDR ele chega a ficar muito superior que o HDR em termos de drop também não tem drop em termos de alcance o dano é o mesmo a cadência de tiro é um pouquinho melhor a velocidade da bala em comparação com a HDR também é muito interessante bom supressor enrolado que te dá alcance e também silencia seus tiros temos o cano recon de combate velocidade de projetos 75% que dá 1150 ms de velocidade de bala o que é superior a HDR por exemplo no laser você não usa nada não faz sentido no acoplamento a gente vai falar sobre isso por último no carregador você tem duas opções muito legais que é o carregador rápido que é basicamente um perk uma vantagem de mãos leves pro carregador de 5 balas ou você pode colocar o de 7 projéteis que é o que eu uso deixa a sua recarga um pouquinho mais lento porém você tem dois projéteis a mais a alça não faz diferença no Warzone nenhuma alça tá com nenhum efeito principalmente nos snipers e a coronha não ajuda em nada por exemplo o tempo de puxada de mira que seria o status principal do sniper até o momento nós temos 3 acessórios o acoplamento eu vou falar pra vocês usarem o bipé que dá controle de recuo vertical e horizontal em 50% o bipé no Modern Warfare só funciona quando você tá agachado ou deitado tá bom porém no Cold War e no Warzone com essas armas novas ele funciona independente você pode estar em pé e pode atirar na parede desculpa aqui a granada pode estar em pé e pode atirar na parede e você não tem recuo nenhum você pode ver que a sua mira fica travadona no alvo se você estiver segurando o shift então prendendo a respiração você pode se quiser dar dois tiros na mesma localidade e a sua mira simplesmente não mexe é indecente e aí com attachments complementares você pode por exemplo colocar lente e você pode colocar algum outro caso você queira caso você acredite que por exemplo pita de velocidade aumenta um pouquinho o tempo pra puxar a mira não tem efeito prático no Warzone então tá meio que sobrando aí se você quiser testar um rifle de sniper do Cold War como eu falei que sobram attachments sobram opções no Cold War você pode vir aqui e colocar uma lente 4X essa lente 4X ela tem a mesma ampliação da lente padrão porém ela não tem glint ela não tem brilho talvez a lente padrão tenha um pouquinho mais de 4X não sei exatamente as propriedades mas você pode inclusive upar essa lente 4X mudar a retícula e ela não vai ter brilho no Warzone não vai te espotar enquanto você mira beleza? além de cortar de 600ms até 450ms o seu tempo de puxada de mira fica muito mais razoável fica muito parecido com a puxada de mira da Kar no Warzone por exemplo e dessa forma a gente fecha um loadout para rifle do Cold War são os mesmos attachments para a pele então são os mesmos attachments para a M82 se vocês quiserem testar beleza? lente boca que é o supressor enrolado é o supressor monolítico dos snipers o cano de velocidade para você ter alcance realmente ter condição de acertar os seus alvos em movimento o acoplamento é o bipé que funciona mesmo se você não tiver deitado ou sentado e também a opção de carregador que você quiser aqui como eu falei coronha e empunhadura não tem efeito por enquanto no Cold War nem fita nem cabo nem nada assim que tiver algum tipo de efeito talvez a gente poderia sei lá usar o scope padrão com glint mesmo e colocar uma fita que ajuda na puxada de mira mas como não está funcionando assim a gente simplesmente não vai fazer beleza a Tundra é uma arma que eu estou upando eu gosto de snipers se vocês quiserem acompanhar o processo e ver se essa arma é realmente usual cola na live twitch.tv barra joga como ogro deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal temos conteúdo exclusivo no tiktok e no instagram um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente a gente anda tá talk